Primeiro, é bom contextualizar o seguinte, o tema do poder sancionador do Estado é um tema recorrente e é um problema não é só da telecomunicações, toda a atividade regulada, toda a atividade licenciada, mesmo na área tributária, quer dizer, todas elas têm objeto à discussão sobre o poder sancionador do Estado. E o grande problema que nós temos no Brasil é que se criou uma cultura no Estado, e eu vivi essa cultura, de que quanto maior a pena, mais a certeza que você vai cumprir. O medo da pena é o que garante o seu cumprimento das suas obrigações, da sua cidadania fiscal, da sua cidadania perante o interesse público e assim por diante. Então, nós temos uma tendência cada vez mais de aumentar a pena. Esse tema é um tema que passa hoje em revisão pelo Sistema Federal, baseado principalmente no princípio da proporcionalidade e, no caso tributário, da capacidade contributiva. Então, já existem várias decisões do Supremo Tributário que não aceitam, por exemplo, que rejeitam sanções que excedam 100% do valor do tributo. Ou seja, se eu aplico uma sanção, a pensão máxima não pode ceder 100% deste valor. Existe um caso com o Barroso que discute, inclusive, as prensas acessórias, porque as contribuições acessórias não estão associadas a um tributo específico, mas a uma obrigação de auxílio à administração. Essa obrigação pode até não ter tributo cobrado, mas é uma obrigação que pode persistir. E há uma discussão, um R.E. com o ministro Barroso, em que discute com essas limitações, porque todas elas, invariavelmente, chegam a valores estratosféricos. Todas elas geram passivos brutais. Então, o grande tema aqui é como afetar as sanções aplicadas pelo Estado à pena mais benéfica. O Estado vem e reconhece a necessidade ou a possibilidade de que aquela conduta seja sancionada por um valor infinitamente menor do que o João Mente aplicou, por diversas razões. Isso não deve valer para todos? Há uma discussão no judiciário que procura estender a regra da pena mais benéfica do ponto de vista do direito penal. A nossa Constituição admite que a lei não retornação para reivindiciar o réu. Há um princípio constitucional da retoratividade benéfica do direito penal que vem sendo aplicado, rejeitado e aplicado de maneira diferenciada pelo judiciário. E sobre isso vai falar mais adiante. Mas o fato é que há uma discussão hoje se eu posso estender ou não esse princípio para o âmbito administrativo. Eu posso ou não posso aplicar uma sanção mais benéfica, quando a administração menos reconhece que aquela conduta tem sancionada por um valor ou por uma multa menor ou por uma entrevistada menor. Não há novidade. Nosso sistema processual, nosso sistema de tributário já admite a retoratividade benéfica. Há uma previsão expressa. Mas há uma discussão sobre a possibilidade dessa extensão por analogia, uma extensão dessa regra que é especificamente penal e para a qual ela está associada a uma série de discussões de, digamos assim, de reconhecimento dos limites ou das cadenas condensacionais do Estado. Então, é uma discussão sobre a interpretação criativa. Ela procura a rejeitada justificar e deixar a nova realidade do imposto pelo legislador. Ela associa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica e tem alguns alternaturas citados. Sendo que, do outro lado, também tem que encontrar alguns, vários, mas algumas discussões que não reconhecem. E eu tenho que conversar, inclusive, eu, porque eu, quando era do lugar geral, eu entendi que não se aplicava, por extensão, ao princípio do direito, o princípio da lei mais benéfica do direito penal, já que o princípio aplicava distinto também do direito penal. Então, em dia, é necessidade de uma legislação. Mas aí eu vou... Há a justiça do M.T., que é uma matéria constitucional. Há muita controvérsia no STJ sobre isso, que é um presidente favorável de contrário. Eu vou expular essa parte aqui, que é uma justiça do M.T. que eu levantei e vou entrar direto com o tema que eu queria teobrar. Me parece, nesses dois militares que eu tenho, me parece que o princípio, o princípio da retorabilidade benéfica é associado diretamente ao princípio da proporcionalidade, especificamente a um dos subprincípios com o princípio da necessidade. O subprincípio da necessidade estabelece que a interpretação restritiva de direitos, ela tem que ser a menor possível para o efeito atendido. Ou seja, eu não posso exagerar na restrição desnecessariamente. E aqui, se nós formos a Lei 9.7.8.4, que confesso que esse assunto não foi apreciado pela advogada geral especificamente na época que eu estava, a próprio critério de decisão que está imprevisto para o segundo, estabelece que um dos critérios de decisão, observado entre outros, adequação dos meios e fins, vedado em posição de sanções e medidas superiores, primeiro, aquelas estritamente necessitárias à ordem de interesse público. Ou seja, existe uma associação direta com a principalidade do poder sancionador. O poder sancionador está aplicado a uma finalidade pública. Ele defisa a realização da finalidade pública. E a sanção não pode ser maior do que é necessária para a realização dessa finalidade pública. Logo, se o legislador vem, a posteriori, reconhecer que esta sanção é, para mesmo fim público, é menor, me parece que, pelo princípio da proporcionalidade, as sanções anteriormente aplicadas têm que ser revistas nessa mesma lógica. Ou seja, as sanções estão sempre submetidas a um princípio de proporcionalidade. Evidentemente, aqui eu não tenho uma retroatividade expressa, mas eu tenho, evidentemente, a necessidade de associar o poder sancionador, que não é o fim em si, que não é um elemento de arrecadação do erário, mas é um elemento de indução de comportamento. E de punição pelo não comportamento, por elevação dos comportamentos. Então, a mesa, tu pode ver exatamente o que isso está associado, exatamente ao princípio da necessidade, que é a escolha entre medida restritiva e direitos dispensável, não excessiva, para a realização do fim da medida da lei. Ou seja, esta proporção que nós também vamos encontrar, tanto no artigo 20 como no 21 da nova lei de introdução às leis brasileiras. Ao estabelecer a adequação da medida imposta, ou seja, o princípio de adequação, e, portanto, a justiabilidade. E, no processo de decisão das casas administrativas, deve indicar as condições para a regularização ocorrer de modo proporcional ao econômico e sem prejuízo aos interesses gerais. Não se poderem impor aos sujeitos atingidos, ou nos operas, que, em função das peculiaridades do caso, seja o órgão mais necessário. De novo, no princípio da necessidade, está presente nessa lógica, que se reflete no administrador, ou seja, o administrador decide e é protegido na sua decisão pelo excedente. Evidentemente, nós temos um problema aqui, a restrição 589. Ela vem falar no artigo 24 das sanções. Pode ser uma substituição menos gravosa, para apostar em substituição para as sanções menos gravosas. Mas ela vem, em 1937, a estabelecer um problema que é, de fato, real quando a sanção vem contratualizada. Porque ela deixa de ser uma norma ex-lege e passa a ser uma obrigação contratual. Quando se pode estender e se afastar e rever esse contrato, eu entendo que pode, e, de fato, geralmente há essa transmissão, mas há uma cultura da administração que aponta para uma legalidade estrita, busca a legalidade estrita, até com conforto, porque, na verdade, uma questão que eu quero concluir mesmo, porque eu já passei 9 minutos, ou 7 já foram para 5 minutos. Aqui tem um ponto mental. Existe hoje, no seio da administração, uma mente de profundo medo e receio em relação ao poder controlador. Então, esse ambiente, ele gera uma posição absolutamente defensiva. Aplicando o princípio de que a legalidade estrita, que está na Constituição 37, o administrador só decide se está dito, literalmente, que ele pode fazer e mais, não é que ele pode fazer, ele deve fazer. O poder aqui é lido como dever. Então, ele está fazendo e ele se protege nesta... Essa é uma cultura, infelizmente, não é um elemento de... É intermedial, mas é um elemento de cultura. E isso acaba, infelizmente, afetando, e vocês, nessa área, mais ninguém sabe o que isto é real. E, para o fim, eu deixei de citar aqui, mas tem um prazo terceiro, de 2009, que vem exatamente prever como as suas... Porque, assim, se consideram a possibilidade de revisão desde que devidamente fundamentada, justificada a proporção de idade, a sua época. É uma cultura com muitos sermões. Ele admite, porém, tá, 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 tá. E é esse sermões que é um elemento de surgidade muito grande, que acaba gerando, nesse ambiente negativo, uma dificuldade. Mas, concluindo, de fato, entendo que hoje, considerando esse universo legislativo, apesar de um espesso, é possível, sim, se entender a aplicação dessa autoridade, já que ela está associada, a princípio, de fato, com o sonão, com a proporcionidade estrita, proporcionidade e adequação, que vem, aliás, ser prevista especialmente no texto da B974. A sensação do seu nome da BSC4 E aí, o alcune, a sua admície? E aí, o sombra de BSC3. A nossa plataforma é pra eles, A nossa implica, né? A próxima Devotação do meu nome da BSC2.